Olha, em primeiro lugar é o seguinte, aquela porcaria que o Valdirico fez. Eu falei com o próprio prefeito, o Nilton Lima, ele disse que ia mandar alguém lá. E agora ele mandou nada, e a porta da casa de minha mãe estava porcaria. Quando chove, chove, a água passava pela porta da casa de minha mãe, porque, 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 porque... Era um esgoto, viu? Rebombada, fica toda na porta da casa de minha mãe. A o que? A rebombada? É, tá uma porcaria lá na porta da casa de minha mãe. Onde é a casa da sua mãe? Fica onde? Na Avenida Abuna, então? É Na Avenida Abuna, junto da Che 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 de casa Viu? E outra coisa também Tá, 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 tá Tá faltando energia Enfente o lar de casa, em frente, o porto E na, tá, 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 da Luiz Gama E ele tomou uma própria providência Um paraúzume ali Falar com o povo pra parar de jogar lixo Porque é uma vergonha na entrada de Leus Que passa um turista e tá cheio de lixo ali E não tem providência nenhuma Aquela praça que o Valderico fez e botou o nome dele Na Avenida Tabuna, como é que tá? Ali em primeiro lugar, não tem nome dele Tem uma propaganda assim Dá, 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 dá vivo Botaram uma placuna bem no meio Bem no meio Tá, 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 tá uma porcaria Não, 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 não tem árvore Não, 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 não tem lugar de Esperar ônibus Não tem uma cobertura E não tem um banco Não tem nada, nada, nada Não tem nada ali Então aquela parte da Avenida Tabuna Perto da Rodoviária e Luiz Gama tá abandonada Tá, pior que tá abandonada mesmo Os lixo tudo bem, que tá começando a pegar agora Mas tem que tomar pra providência Não é só lixo não E sim E tem o buraco ali Tô ouvindo a ódio acontecer De virar um carro ali Onde é esse buraco que você tá falando? É de junto do restaurante de Odete Junto do restaurante de Odete Ah, depois do posto de gasolina e leleu Isso Bem ali de junto do restaurante É, vixe, restaurante Faz um apelo ao prefeito aí Por favor, senhor Newton Lima O senhor já tomou o cacacá Cargo Mande fiscalizar Pé da Rodoviária Viu? Olhe direito, por favor Porque a gente não aguenta mais De ver aquelas desmodidas que ficam ali Ninguém varre rua ali Ninguém varre rua ali Viu? Ninguém varre ali rua E isso pessoal Tem que olhar o povo Pessoa que vai lá Cobrar a murta Se eu fosse alguma coisa Para a prefeitura Eu cobrava a murta 20, 20, 20, 24 horas Eu queria ver ali Se não estava organizado Na sua opinião tem que meter a caneta Tem que jogar o lixo na rua Tem que meter a caneta Que joga o lixo na rua Que deixa o lixo à toa Tem isso porque Tem que os moradores Tem que co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Colaborar também Porque ali no lugar de jogar lixo Aquele terreno baldido ali Se eu vejo cheio de lixo ali Tá ok, senhor Nandinho Muito obrigada